Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa, já vou começar agradecendo aí, porque o meu aniversário é amanhã, mas como hoje houve toda uma celebração na Rádio Grenal, com bolo, com Facebook ao vivo e tudo mais, publicação do bolo, muita gente me ligou, muita gente de tudo que foi lugar do planeta, então agradecer aí o carinho, não tenho nunca condição de responder todo mundo, então faço nos canais que eu tenho com maior facilidade, de mais improviso, de mais frequência, que é o rádio, televisão e tudo mais. E uma geral aí nos veículos da internet, e aí está tudo abrangido, né? Inclusive o Paulo Roberto Falcão hoje me mandou uma mensagem pela manhã, devia estar escutando a Rádio Grenal. Deve estar assistindo agora. Deve estar assistindo também, a irmã do Falcão, que eu sempre esqueço o nome, acho que é Isa, o Ilza, uma coisa assim, o Pato sempre me diz, a irmã do Falcão te assiste todos os dias e tu nunca fala nela, então um abraço pra ela. Daqui a pouquinho nós teremos o Dair Helman aqui e também o doutor Roberto Sigma. Já está aqui a Dalberto Aquino, nós vamos falar sobre o Grêmio, e o Aquino já estava sabatinando aqui o Maurício sobre um jogo Grêmio 3, Atlético Mineiro 4, um jogaço. Aquele jogo até não foi eu que comentei, eu apresentei o antes e o depois daquele jogo, foi o Flávio Dalpizó que comentou na Rádio Grenal, foi no Bota Fora de 2017, se não estou enganado. E muito interessante esse projeto do Grêmio e a manutenção da ideia, justamente o que falávamos hoje com o presidente Romildo Bolzã pela manhã lá na Rádio Grenal. Mas como nós teremos muitas atrações, o primeiro recado vai ser da Praia Lagoa Cortada. Por quê? Essa é uma época do ano em que a gente já se projeta pra visitar lugares diferentes, tem mais tempo, tá mais com a família, tá mais com a patroa e tal, com os filhos. Aí não tem porquê não dar uma visitada ali na Praia de Gaivota, Santa Catarina, a Praia Lagoa Cortada do Laine. Mas enquanto o pessoal coloca no ponto aqui, responda a questão do Aquino aí, qual era o time do Grêmio contra o Atlético Mineiro na finaleira de 2017? Aquele time, Rec, que no 4x3, dia 3 de dezembro. Pode ser depois da Lagoa Cortada. Pode, claro. Só pra ficar mais suspense. Pra dar mais suspense. Mas aqui não tem suspense, aqui tem realidade. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades super lotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio. Hábitos saudáveis. Música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria. O lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí uma boa hora pra você pensar em passar férias já no paraíso, né? Praia Lagoa Cortada, lá na praia de Gaivota, Santa Catarina. Hoje vim com a minha filha. Tava no dentista e já veio de... Pra vir me cuidar, né? Isso aí é a dona encrenca que manda ela vim juntos. Isso aí pra te fiscalizar, pra ver se o tempo que demora... Tá lá, tá lá, tá lá. Bonita igual o pai, né? Não, mais bonita que o pai igual a mãe, né, Reck? Não, só fiscalizam que são as pessoas que nos policiam de algumas coisas que a gente fala. Epa! Não no caminho, então? Sempre não. Que isso, pai? Não fala assim com as pessoas. Isso, isso. Então... Presta atenção, dirigindo. A gente fica sempre escutando, mas é importante. Quer dizer, a gente vai aprendendo com os filhos. Não, tomamos porrada direto. Assim como o professor aprende muito com os alunos e com as crianças, principalmente, a gente tá numa fase... O pior é que essa é a verdade verdadeira. Eles nos dão cada puxão de orelha. E aqui, a Mariana... Matheus e Mariana. Podia ser uma dupla até, né? A Mariana é irmã do Bruno. E o Matheus é... Primo. Primo. Então tá. Então aí, ó. Vieram visitar os nossos estúdios. Justamente por coincidência, veio o Odaíro hoje aqui, né? Vai sair aquela foto legal aqui no cenário, aqui do nosso Cadeira Cativa. Tu entende dessas táticas tudo aí? Pouco, um pouco, um pouco. Um pouco. Eu... Até hoje eu não consegui... O pessoal não conseguiu identificar ainda como é que o Flamengo joga, né? Eu... Por isso que eu já tirei o som da TV, eu não escuto mais nada. Eu só fico vendo porque... Eles não conseguiram ver como é que joga o Flamengo. Então é difícil tu ver futebol assim, quer dizer... Todo mundo vê que os dois zagueiros saem na linha lateral da área. Quem começa o jogo por dentro é o William Arão. O William Arão. Tu começa com os dois meias pelo flanco. Everton Ribeiro de um lado e o Arrascaeta do outro. Quando o Flamengo pega a bola, eles entram. E o que é que faz o lateral? Porque aí tu fica com o Arrascaeta, com Everton Ribeiro, com o Gerson, com o Ilho Arão. Como é que tu vai marcar esses quatro aí? Se tu tem o Grêmio, tem o Michael e o Matheus Henrique, tu vai marcar quatro? Ou tu vai dar pressão lá? Como é que tu vai fazer? E mais dois fatores surpresas, hein? Aí se tu faz o acompanhamento, traz o lateral pra dentro pra acompanhar um deles, um dos atacantes cai nas costas. Se for o Cortes, por exemplo, que vem pra dentro pra acompanhar alguém, o Gabigol cai nas costas do Flamengo. Mas não foi o Pedro que não conseguiu marcar ninguém. Não, mas é uma maneira que eles encontraram de jogar. O River fez uma coisa interessante. Quando quis ganhar o jogo, ele pegou. O River não marcou os laterais. Ele deixou os laterais vir, colocou quatro jogadores no meio de campo, que um desses quatro pegava os laterais, e fazia os atacantes saírem do lado pra jogar nas costas dos laterais. Maurício, a escalação de Grêmio Atlético Mineiro. Vamos lá, o Grêmio começou com o Bruno Grassi. O Atlético não precisa. Esse jogo aí foi no final de 2017. Final de 2017. Bruno Grassi, que ainda pertence ao Grêmio. Eu pedi essa escalação aí, que é pro pessoal começar a entender o trabalho que o Grêmio tá fazendo na base. Na lateral direita tava o Felipe Albuquerque, O Felipe é o titular da lateral direita do Sub-20 hoje. Isso. O zagueiro, a dupla de zagueiro. Boa e a Manoel. Boa e o Manu. Exatamente. Esse foi a mesma dupla de zaga que jogou agora no Sub-20, no meio da semana. Exato. Na esquerda era o Conrado. Era o Conrado. Agora tá jogando na Sub-20, tá jogando o Jefferson, porque o Cazu tá machucado. Porque o Cazu tá machucado. A dupla de volantes, Balbino e Machado. Balbino e Machado. O trio afrima. O Machado tá no São José. Tá jogando bem. Tá jogando bem no São José. O trio à frente dos volantes. Jonathan, Jean-Pierre e Pepe na direita. Pepe na direita, Jonathan na esquerda e o Jean-Pierre centralizado. E o Lucas Costa na frente. Depois entrou o Batista no lugar de demoração. O Lucas Coelho. Aqui na escalação tá como o Lucas Costa, porque é o Lucas Costa Poleto. Era o Lucas Poleto. É o Poleto. Era o Poleto. É que é o Lucas Poleto Costa. Na escalação saiu como o Lucas Costa. Olha o banco, olha o banco. Tinha o Batista. Vamos lá. No banco tinha o Guilherme Guedes. Guilherme Guedes. Tinha o Matheus Henrique. Matheus Henrique. Tu vê que a passagem dele em relação ao Balbino e ao que tá no São José agora. Machado. E o Machado. Tinha o Patrick. Tava no banco também. Não entrou o Patrick. Agora o Matheus Henrique e o Batista entraram. Entrou o Batista. Tinha o Raul. Tinha o Vico. Batista era o centroavante. Aquele que o Goiano trouxe. Que foi pro Tubarão. Chegou lá. Teve uma fratura na perna. Atrasou um pouco o desenvolvimento dele. O Erikson tava no banco também. O Erikson acho que segue no Grêmio. E deixa eu ver quem era o outro aqui. O Breno. O goleiro. O goleiro Breno. O Grêmio tem mais paciência com o Jorge. Não, mas aí o que eu quero te dizer é o seguinte. Aí nós temos um equívoco aí. Que eu julgo um equívoco. A presença do Bruno Grassi nesse grupo. Tu entende? Aí tinha que estar jogando o Léo. Tinha que estar jogando o Breno. Então nós perdemos tempo com goleiros. Com mais de 30 anos. E tirando o espaço dos jovens. Quer dizer, o Grêmio se quiser ficar com o Paulo Vítor. Vai dar oportunidade pro Felipe jogar agora. Mas não pode ficar com o Júlio César. É. Júlio César. Vai aparecer algum interessado. O Breno é 9'9". Então na época ele tinha 18 anos. E a ESPN e a revista Placar estão dando uma força porque ele tá na bola de prata, sabia? Quem? O Paulo Vítor. E o Lomba não tá. Mas é que as falhas do Paulo Vítor foram nos matas, não foram no colchão. É. Apareceu no Brasileirão, né? O Paulo Vítor, a gente pode dizer que ele não é o goleiro que faz a defesa diferente no jogo importante. É. Certo? Mas ele não é um goleiro que falhou que nem o Gatito. Teve alguma falha do Paulo Vítor que nem o Gatito? Bisonha daquele jeito? Não, não teve. Vamos ver a minha visita lá ao Pampas Prime do amigo Carbone. Que prepara todo o seu churrasco. Chega lá e dizia, eu quero um churrasco pra tantas pessoas. Assim, assado. O pessoal gosta de costela, gosta de piqueira. Já sai de lá com o kit prontinho. Olha só o kit que eu preparei pro meu churrasco. O bom churrasco começa aqui na Pampas Prime. Na Casemiro, de abril, 1212, antigo posto Figueirão. O posto ainda existe, né? Olha aqui, ó. E depois, pra iniciar no churrasco, um pão de alho, um queijinho quário, aquela linguiça campeira, picanha extraordinária, maionese pronta, a pancheta, que é a barriga do porco, né? Mas é deliciosa, extraordinária. Olha aqui esse assado de tira, que maravilha. E esse aqui é o Contrafilé Corte Inglês, né? Da Pampas Prime, Casemiro, 1212. Vem pra cá. É isso aí. Minha filha gosta dos meus videozinhos aí, né? Estão na internet também. Tua cinegrafista oficial, então. Eu não, né? Minha filha é vegetariana, nem gosta de casa de carne. Mas o pão de alho, ela gosta. Mas quem gosta de carne... E outra, tem várias opções lá, né? Pra você compor bem o cardápio. Já voltamos, já voltamos. Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, Zafari e Bourbon. Bom economizar é comprar bem. Muitos prêmios, né? Tem, se não me engano, um milhão de prêmios lá no Zafari e Bourbon. E... Alimento saltável, bonito, né? Bem selecionado é no Zafari. Rede Sanar de Farmácias. Mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fideliz e o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto pra você. E comprando 20 reais em perfumaria e produtos de higiene e limpeza de pele e tal. Você concorre ainda a um carro zero quilômetro neste ano. Fábrica Fantástica Brindes. Daqui a pouco vou entregar brindes pros nossos convidados. Já com essa latinha aqui, com o Requito, tu veste? É o Requito. O Requito é o nome oficial do bonequinho. O bonequinho é Requito. Então tu tem que dar uma caneca pro Henrique Pereira, né? Sim, vou dar na cabeça dele, tu quer dizer. Não, bom, aí é contigo. Brinde é a propaganda inteligente. Fidelize seus clientes com produtos personalizados da Fábrica Fantástica. Mais de 2 mil opções para o seu evento ou sua empresa. Confira no site fabricafantastica.com.br. Solicite seu orçamento no WhatsApp 99118-5147. 99118-5147. O seu carro vai ficar bonitaço outra vez, como ficou o meu. Há 25 anos, Sinal Choque é a melhor escolha em serviços de recuperação, chapeação e pintura, vendas especializadas de peças automotivas. Trabalha com carros de todas as marcas e modelos. Sinal Choque, na rua Europa 51, no centro de Canoa. Solicite um orçamento e deixe o seu carro novinho outra vez. WhatsApp 998-90-6546. Fala com o Rafael 998. Pode botar de novo aí o telefone, que não está na tela, mas então vou repetir para o pessoal já ir mentalizando aí. Depois vamos providenciar para botar na tela também. 998-90-6546. 998-90-6546. 6546, 6546. O pessoal está com pressa, hein? Natal ainda falta 20 dias. Vamos lá. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. FAC, ponto com, ponto BR. Sete e dezenove. Daqui a pouquinho teremos Odair Helman aqui nos nossos estúdios, junto com o doutor Roberto Sigmund. Já está aqui também Adalberto, aqui no conselheiro do Grêmio. Daqui a pouco vou perguntar para o Aquino se já foi o Cruzeiro. Central de Imóveis é uma empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na cidade baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Inter Shop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas, 3-2-2-5-23-78. Bom, já foi o Cruzeiro aqui? Olha, se depender do Cruzeiro, acho que já foi. Não tem como ganhar. Não, mas depende dele. Ele tem que ganhar. Não, não tem como ganhar do Palmeiras. Não tem como. O time do Cruzeiro não tem como ganhar do Palmeiras. A situação do Cruzeiro... Não existe hipótese desse time do Cruzeiro ganhar do Palmeiras. A não ser... Pode acontecer essas coisas no futebol, mas não tem. Agora, um time que tem. Sassá, Pedro Rocha, Robinho, Thiago Neves, Henrique. Fred. Falei do Pedro Rocha? Falei do Fred? É um monte de gente boa. E Edilson, Dedé, Fábio. É muito veterano. Quando começou a Libertadores, eu falei aqui, o time tem média de 32 anos de idade. Então é muito veterano. O Fred é ex-atleta. O cara caminha em campo. Não tem condições mais de jogar futebol. O Fred? O Fred não tem mais condições de jogar futebol. Eu queria o Fred no Grêmio. Nem pensar. Nem pensar. Só se for fazer a comparação Fred com o André. Mas aí até... O Fred é mais novo que o Guerreiro? Onde, quando botou velocidade, quando entrou os guris, o Grêmio atropelou. O futebol hoje tem que ter velocidade. Se não tiver velocidade... O Fred é mais novo que o Guerreiro. Mas eu queria aproveitar a oportunidade... Guerreiro ou o Fred? Eu queria... Hã? Guerreiro ou o Fred? Não, o Guerreiro é muito melhor. Muito melhor. Hoje o Guerreiro é muito melhor. Tem mais força física. Está melhor condicionado fisicamente do que o Fred. Está com mais vontade também. Não, não é vontade. O Fred está pesado. Não consegue andar. Ele não consegue antecipar um lance. Ele não consegue dar um drible. O Guerreiro... Só para explicar a matemática, o Cruzeiro tem que ganhar e o Ceará tem que perder. Se o Ceará empatar, já deu. Eu já achei estranho hoje. O Botafogo já botou dois meses de salário em dia hoje. Quer dizer, na véspera do jogo contra o Ceará. Será que o Cruzeiro já não botou um dinheirinho lá? O Cruzeiro não tem nem para pagar o seu salário. Não, não. Mas o PRA lá nessas horas arruma. Mas o Botafogo precisa ganhar. É. É, mas aí... Precisa ganhar sabe por quê? E o empate. Senão fica fora da sua americana. E o empate. Tá, fica fora. E daí depende do que o Fluminense vai conseguir contra o Corinthians. Só tem três jogos que valem nesse fim de semana. Corinthians e Fluminense. Vale pro Fluminense. Botafogo e Ceará. Vale pro Botafogo e pro Ceará. Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro vale pro Cruzeiro. Não, mas não vale a disputa de segundo lugar? Segundo lugar. Vale. Mas eu queria aproveitar a prioridade aqui e mandar um abraço principalmente para o pessoal da base. O vice-presidente lá, que é o Gustavo Schmidt, mas o Ferrari, o Enio, o Guilherme Luce, o Gutierrez. Esse pessoal tá fazendo um excelente trabalho na base. Então esse trabalho não é construído só pelo Renato. O Renato vai dando o toque final nos atletas. Mas esse trabalho vem já há um bom tempo sendo feito na base. Então os cumprimentos pro trabalho que é feito na base e o aproveitamento que é feito pro profissional. Então aí nós teremos aí... Já tem três jogadores ou quatro que já subiram agora, né? Que é o Ferreirinha, o Guilherme Guedes e o centroavante. Da Silva. Da Silva. Esses três já subiram. Acredito que mais um ou dois... Quer dizer, o Frizo também acho que já subiu, né? Deve subir. Então nós vamos ter um espaço sendo ocupado por mais jogadores da base. Porque nós deveremos ter aí entre sete e onze jogadores saindo do grupo. Hoje já se despediram dois, né? O Gagliardo e o Léo Moura. Deve sair. Vamos fazer muita falta aqui, né? Não. Os jogadores que... O Léo Moura são da base? Não. Esses jogadores... Da base do elenco. Esses jogadores vão abrir espaço pra base, né? Da base do elenco. Eu entrei brincando com o amigo aqui. A primeira coisa, prazer em participar junto com o companheiro aqui. Grande Colorado, que eu não sei ainda porque ele não assumiu a presidência do Inter. Quer dizer, enquanto deixarem ele de lado, eu estou contente. Mas tu, como gremista, tem que torcer pelo melo da presidência. Exatamente. Eu, como gremista, quero longe lá do comando internacional. Uma pessoa de boas ideias, uma pessoa que tem todo o conhecimento do que é o internacional. Então, às vezes acontece isso no futebol. Já voltamos já com a presença do Dr. Roberto Sigman e daqui a pouquinho, o Daíl Helm. Mano, parabéns, felicidades, tudo de melhor pra você e obrigada por tudo nessa vida. Te amamos. Muitas alegrias, muitas felicidades. E o time da Rec Bateria se deseja um feliz aniversário. Parabéns, mano. Te desejo tudo de bom. Que você tenha sempre esse sucesso maravilhoso, porque você merece. Você é uma pessoa muito especial e eu te amo muito. Felicidades, meu irmão, pelo dia de hoje. Beijos. Oi, Luiz. Parabéns. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que Deus continue te abençoando, iluminando, protegendo, guiando o teu caminho, os teus passos. Mas, como dizia a nossa mãe, dentro do amor, do carinho, do respeito, aonde tu soube fazer a tua vida em cima desses pré-requisitos que eles sempre nos ensinaram, nunca pisar em cima de ninguém para alcançar algum objetivo, alguma coisa. Ela nos deixou esse grande legado que a gente, com certeza, leva pro resto da vida. E isso tu demonstra sempre junto com os teus amigos, com os teus companheiros, com os teus parceiros. E transmitindo tudo isso, né? Que essa informação, credibilidade, essa alegria que tu conquista junto com os teus ouvintes, é uma conquista enorme que hoje alcança o mundo inteiro. E isso nos engrandece e nos alegra por termos uma pessoa fantástica que tem esse espírito iluminado. E eu te desejo, meu irmão, todo o sucesso do mundo. Muita paz, muito amor, tudo aquilo que eu sempre te desejo. Tu é um grande guerreiro e que tu continue sempre assim. Um grande beijo no teu coração, meu irmão. Te amo. Eu queria te desejar tudo de mais incrível que tem no mundo, porque tu é uma pessoa que realmente merece, uma pessoa que é inspiradora, não só que dentro de casa, onde a gente conhece tua história, teus conflitos, tudo que tu já passou, e da forma brillante com que tu superou todos e continua sendo uma pessoa maravilhosa. Mas também fora, tu é inspiradora, porque eu acho que as pessoas que acompanham teu trabalho veem um conteúdo excepcional, e algumas delas sabem de onde tu veio, e a forma como tu conseguiu superar tudo, e tá onde tu tá hoje. Tu é uma pessoa que realmente merece tudo de mais incrível do mundo, porque a tua ajuda sempre ajudou, e acho que vai sempre ajudar todas as pessoas da melhor forma com que tu consegue, e isso é realmente fenomenal. Nós aqui como família, a gente não pode desejar mais nada de ti, tu já dá o teu máximo em todos os momentos, tu é incrível, o melhor pai que tu poderia ser, e eu realmente agradeço muito por te ter como pai. É incrível poder conviver do teu lado. Hoje no teu aniversário, espero que seja muito feliz, assim como todos os dias da tua vida, e que a gente aqui em casa, a gente consiga te fazer mais alegre, e te transmitir o máximo de amor que a gente consegue, porque é isso que tu merece. Obrigada, eu te amo muito, 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 e espero que seja muito feliz. Feliz aniversário. Estou aqui para te mandar um feliz aniversário, que tu tenha muitas felicidades, realize todos os sonhos ainda que tu possa vir a ter, e que continue sendo esse marido maravilhoso que tu é. Beijo, feliz aniversário. Pai, estou aqui no serviço, seguindo teus passos, né, teus ensinamentos, e queria dizer que eu te amo muito, que eu vou estar sempre presente na tua vida, disposta a te ajudar, a te apoiar, assim como tu sempre esteve na nossa. Preocupado com o nosso presente, com o nosso futuro, pensando em tudo sempre, e isso é muito importante para a gente, faz uma diferença muito grande ter um pai como tu é com a gente. Muito obrigada por tudo, e parabéns, seja muito feliz, e acho que é isso. Beijo. Grande cunhado, quero te desejar toda a felicidade do mundo, é um cara que merece, um batalhador, um cara amigo, companheiro, então, feliz aniversário, um beijo nesse coração, e tu sabe que a gente está sempre junto. Abração, fraterno abraço, de coração do teu cunhadão aqui, abração. Pois é, vou dizer o que mais, o problema não era para mim. Família é tudo, né? A patroa e o cunhado, fecharam bem, o patroa e o marido maravilhoso, o cunhado, muito bonito. Por isso que é bom fazer aniversário. Parabéns, parabéns pela minha filha pequena, está aqui hoje presente, fala bem, nos auxiliou muito. Ainda bem que não quer ser jornalista. Ela sabia de tudo dentro do começo, veio no carro comigo. Ah, quietinha. Quietinha, não vieram no dentista, não leva tempo para ir embora, vai junto, né? Daí veio, falou nada. Tudo armado. Tudo armado. Muito obrigado para o Bruno, para o Maurício aí. e hoje o pessoal é cinegrafista, por isso que nós estamos perdendo espaço. O programa foi produzido por eles mesmos. Ah, mas também merecido. E o que tem de telespectador mandando mensagem aqui, que tu olha, impressionante. Está o Odair aí? Exatamente. Fazer um intervalo então, Maurício, cartão vermelho para ti. Barbaridade. Já voltamos. Obrigado. 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 Parabéns aí, pai, por essa data especial, que tenhamos muitos anos juntos ainda para aproveitar, com muita saúde, muita paz. Agradecer por tudo aí, por todos os ensinamentos. Tu és um exemplo aí para mim, como sempre foi. E que a gente possa ainda viver muitas experiências boas, com muita saúde, que é o principal, né? Então, deixar essa lembrança aí, um grande beijo para ti. Te amo. Beijão. É. Ainda tinha mais emoção. Falar em saúde, o Odair, tu estava no acidente do... Estava. Estava no acidente do Brasil. Odair, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rec. Prazer estar aqui. O Dr. Sigma, Aquino, nós jogávamos bola. Ah, é? Jogava muito. Zagueiro. Veja como enganava. É bom ter amigo enganado. Não, não, mas jogava mesmo. E estou aqui para a gente bater um papo, parabenizar também, te dar os parabéns. Pela família, eu vi ali a tua emoção com os filhos, eu também tenho. Família é um alicerce. Isso é que faz com que a gente siga em frente a essas batalhas que a gente tem para enfrentar. Quando eu olho para os meus filhos e para a minha mulher, que lutaram uma vida toda comigo, nada fica difícil. Sabe que a minha filha é do meio, né? Eu estou igual o Silvio Santos, né? Quando o cara vai esquecendo os nomes, ele vai dizer a minha filha de número 4, de número 5. E disse uma coisa interessante. Estou aqui no trabalho com você mesmo, me ensinou. Eu vivo dizendo que sem trabalho não dá. O cara perde até a dignidade, né? Às vezes não tem, né? Tem gente que não consegue trabalhar. Mas se puder trabalhar, tem que trabalhar, né? Eu imagino o Odair, que é um trabalhador nato, já deve estar aqui, né? Mas está aproveitando a família, pelo menos. Sim, aproveitando e descansando um pouco, mas quem está na veia, eu trabalhei 10 anos seguidos, né? Então, quando no outro dia ali, 3, 4 dias que tu fica, tu fica sem aquele acordar cedo para ter uma rotina, aquela rotina, por mais que ela seja cansativa, falta, né? Odair, você fez um bom trabalho no internacional. E aí pergunto, por que que demoraram a te enxergar? Porque eu lembro que de 2002 para cá, muitos jovens assumiram, né? Daquela safra. Lisca, Guto, Mano, né? Vários, vários. Porque não é fácil, né, Rec? Eu acho que para todas as direções, tu fazer uma aposta num profissional da casa, auxiliar técnico, se eu não me engano, talvez na história do Inter, acho que foi duas vezes, né? Acho que o Chapinha era auxiliar e também foi posto como treinador. O Cláudio parou de jogar e entrou como treinador. É, mas eu digo auxiliar da casa, né? Aquele profissional que está lá no dia a dia e depois é efetivado. Então, não é uma aposta fácil, principalmente pela desconfiança que há no primeiro momento. E ela é de se entender, né? A desconfiança, porque ninguém conhece o trabalho e não sabe a capacidade do profissional, se ele tem capacidade para gerir um clube do tamanho do Internacional. Mas eu, como eu disse, eu entrei lá nas avaliações em 2009 e saí como treinador do Internacional em 2019, 10 anos depois. Então, passei por todos os estágios e tive a oportunidade, a felicidade, a honra, né? Eu falo isso a todos os momentos, a honra de ser treinador do Internacional, de receber essa oportunidade. Não é a todos que têm, eu tive esse privilégio e o que eu pude fazer e falei na minha primeira entrevista coletiva era me dedicar a 24 horas do dia para que eu conseguisse fazer um bom trabalho. Eu saí de cabeça erguida, acho que com o dever cumprido e eu acho que para coroar todo o trabalho que foi feito de reestruturação, vinda de Série B, com pouco dinheiro para investir, tendo que planejar e construir degrau por degrau, você ia a uma final de Copa do Brasil um ano depois, disputar ali as quartas de finais contra o Flamengo na Libertadores, estar em sexto novamente porque nós fomos terceiro com a maior pontuação da história, terceiro do Campeonato Brasileiro de 2018. Eu saí com o dever cumprido, claro que eu e todos gostaríamos que fechasse com chave de ouro porque aí fecharia com chave de ouro o título da Copa do Brasil. Mas entendo que fiz parte de um momento importante e acho que eu consegui dar a minha contribuição e deixei minhas portas abertas. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta, pode ser, pode ser, aqui também não tem problema, aqui não é um descortista que navega bem aí, tanto é que joga com os colorados, com fraternistas, com os colorados e eu acho que esse é o ideal. Esse é o ideal. Fala, consigam para o WhatsApp seguido. Não, e eu acho que esse é o ideal porque aí fica bom, né? Sim. É uma flauta construtiva, uma coisa produtiva. Sabe que a gente não tem muita flauta, entende? mas é conversar sobre futebol, opinião, sobre direção, sobre procedimento, sobre política de clube. Isso é uma coisa importante. Tem muitas coisas que nós fizemos no Grêmio que nós aprendemos com o Internacional. Eu estava vendo o Odair aqui falar a respeito da dificuldade que o Internacional tem em botar alguém da base que a gente vê diferente. O próprio Zé Ricardo foi no Flamengo, né? Sim. Surgiu como auxiliar. Flamengo faz muito isso. Nós temos o exemplo aí do Atlético Paranaense, né? Que pegou o Thiago, botou como auxiliar e foi embora. Esse gurizinho que está lá agora? Tu nem sabe o nome, eu nem sei o nome do... Eduardo Barros. Eduardo Barros, quer dizer, pegou o auxiliar, botou e vai até o final. É mais novo do Odair. Então, eu faço curso da CBF com ele. Então, esse tipo de procedimento que a gente vê nos outros clubes, a gente não vê. E eu digo que nós, do Grêmio, aprendemos muito com o trabalho da base do Inter, que o Grêmio hoje tem uma base muito forte com pessoas que vieram lá de baixo e também do aproveitamento dos treinadores, né? Então, aqui nós temos o futuro presidente do Internacional. Quem sabe isso aí não possa... Não possa. Faz aqui, ó. Faz propaganda pro Melo. Não, não, não quero. Não, não te quero de presidente. Quero tu longe, né? Aconteceu um episódio com o Odair. Eu dei a notícia, o presidente Marcelo me desmentiu. E depois, os jogadores acabaram em várias entrevistas confirmando. Outros parceiros, outros integrantes, da direção do Internacional, me confirmaram. A história é verídica. E até o Odair, se quiser confirmar, confirme. Se não quiser, pode dar a versão dele, não tem problema nenhum. Os jogadores do Inter, depois daquele episódio do CSA, que o Roberto Melo deu aquela desastrada entrevista, que eu não sei se foi combinada com o presidente ou não, os jogadores, de forma inteligente até, e isso está demonstrado, agora não é oportunismo falar, porque eu critiquei na época, chegaram à conclusão de, olha, há uma precipitação aí, faltam dois meses pra terminar, depois vocês analisam o trabalho como um todo, né? Vai ficar dois terços, três quartos do trabalho, por que não? O trabalho completo. Chegaram à conclusão que dava pra recuar. Falaram com o presidente Marcelo e ele não topou por quê, porque tinha a entrevista do Melo embutida, já tinha a definição. Eu escrevi sobre isso, sabe? Pois é. Vocês achariam que ficaria muito mal se voltasse atrás? Eu lembro de um asmoço. O que é que tu acha? Qual era? Eu cheguei... Eu acho que ele demitiu sem demitir, né? Porque tem duas coisas que não pode se misturar em vestiário, né? Quem está fora do vestiário, tudo bem, mas quem está dentro do vestiário não pode misturar. Que é a política ou a ambição política e a realidade do clube, tá? Olha, ter ambição política dentro de um clube, por ser colorado, isso não é pecado pra ninguém, é o contrário. Que bom que é assim, né? Só que quem está dentro do futebol não pode misturar porque ele se atrapalha. Então, o Roberto Melo se imbuiu, não sei se foi dele ou se veio de fora, de que ele tem, teria que ser o próximo presidente internacional. Muito amigo do nome do Marcelo Medeiros, isso foi um pacto entre os dois, só que isso tem um limite, né? E tu não pode pautar a tua atuação como vice-presidente de futebol com base na crítica ou na opinião das redes sociais e da mídia. A derrota, com relação ao CSA, foi muito ruim. Muito ruim. E aquilo desencadeou uma série de críticas naquele momento. O que me parece? Que ele ficou desesperado com aquela situação. E deu uma entrevista que, na realidade, ele não disse que o Odair não ia ficar, ao contrário, ele não disse nada disso, ele disse que ia reavaliar, que é uma bobagem dizer que ia reavaliar, porque, de fato, não precisa dizer nem que está avaliando, porque todos estão permanentemente sendo avaliados, todos estão permanentemente avaliados, inclusive ele, inclusive o presidente do clube, todo mundo está. Bueno, aí ele dá aquela entrevista dizendo, olha, a partir de hoje tudo é relativo, tudo é relativo. Lembrou muito o Jorge Fossati que caiu mais ou menos assim numa entrevista do Fernando Carvalho lá no Rio de Janeiro. aí ele deu a entrevista. Aí o Canhão, aquele que a gente conhece da comunicação, começa a falar no ar que caiu o Odair, caiu o Odair, caiu o Odair, fulano de tal, segue não sei o que, vai não sei o que, que horas ele sai, vão para o aeroporto, que horas chegam e assim por diante. Eu acho que foi muito mais um fato que se consumou não pela vontade e muito mais pela atrapalhada. Quero dizer mais, eu já critiquei o Odair, como todos os técnicos eventualmente se criticam, mas também já disse que um dos principais erros do Internacional que prova falta de planejamento e que eu não engulo é que quando o Zago foi contratado como treinador, o Odair estava lá, aí o Zago cai, aí veio o Guto Ferreira, que é mais conhecido do que... Gordiola. Não, não vou chamar de Gordiola. Ah, o senhor falou mais conhecido, eu achei que o senhor ia dizer como. O Odair estava lá. E o que eu lamento? E no outro ano, o Odair desacreditado, porque era alguém novo que estava sendo submetido à experimentação, já poderia ter, assume o Internacional, mas já poderia ter passado pela estruturação do campeonato na Série B, que para mim o Internacional tinha obrigação de ganhar. Campeonato Gaúcho, que não ganhou também. E o Campeonato Gaúcho seguinte, que precisava estruturar. Fora isso, volto a repetir, eu não conheço o plantel do Internacional, o que ficou de me ajudar, porque eu gostaria de ver todos os nomes que teve, porque tem gente que não fardou. Você não recebeu essa lista ainda? Que tem gente que não fardou. Tem gente que não sentou no banco. Tem gente que, após que nenhum narrador nunca falou o nome. Então começou ali, naquele primeiro momento com a contratação do Zago, começou, contrata, 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 dois para a mesma posição, três para a mesma posição, que não deu em nada. Então, eu acho que houve uma grande atrapalhada, grande atrapalhada na demissão do Daíra. E isso se provou, os jogadores reagiram, porque sabiam que não... Olha, mesmo que não... Olha, eu não gosto do trabalho do Daíra, acho que tem que trocar. Parece aquela demissão às vésperas do Grenal, aquele que foi o fato novo, que o Vitório Pífero fez. Parece. É muito parecido. Porque faltando três ou quatro rodadas para terminar o campeonato, contratar um técnico que não tinha pisado ainda aqui, sabe, para criar fato novo, para ser jogador o que for, eu acho muito ruim. Concordo contigo que a política não pode entrar nessa hora, mas ali o momento seria muito melhor de o Melo sair. Ele pediu demissão e continuou contra o Nassau. O Daíra não vai falar isso porque ele é profissional. Mas eu quero dizer o seguinte... Mas quem tinha que sair era ele. Quem olha de fora ali, quer dizer, estava num momento que o Internacional tinha... Quem tinha que sair era ele. Se algum fato novo... Exatamente. Se ele fosse o fato novo, a situação do Internacional... Ou na pior das hipóteses, os dois. Sabe por quê? O torcedor que não estava invocado ficou invocado. Não, mas o fato novo seria a saída dele, tu entende? Eu estou dizendo a pior das hipóteses, a melhor era ficar o Rodaíra. O fato novo, quem está ali dentro, quer dizer, mas aí entra o presidente, eu acho. Aí o presidente tem... Olha aqui, quem sabe nós vamos ficar com o treinador e tu sai. Mas o presidente é o primeiro, está comprometido com essa ideia do Melo se é um sucessor. Aí é o que eu te disse, entra a política, atrapalha. E agora hoje tem uma outra situação, aí eu quero ouvir a opinião do Odair. Está forte a onda de que o Rodrigo Caetano vai sair do Internacional. Pois é, o Palmeiras está... Mas só uma coisa aqui para o Odair, o Odair já foi jogador de futebol. E muitas vezes... Da seleção de base. Muitas vezes, muitas vezes, tu ganha posição quando tu sai do time. Sim. Às vezes tu fica fora, tirou o fulano, ficou uma partida, duas fora, e todo mundo se dá conta. Opa, para um pouquinho. Esse jogador é o cara que tinha que estar no time. Entendi. Eu acho que tu ficou muito mais fortalecido, o teu trabalho ficou muito mais valorizado com a tua saída do Internacional. Porque tudo que tu fez lá do Internacional, tu conseguiu tirar o máximo com aqueles jogadores que o Internacional tinha. Tu conseguiu montar um esquema, pode ser insuficiente para chegar onde o Internacional merece chegar. Mas, o melhor do Internacional foi o time que tu conseguiu montar. para emendar na resposta do Internacional. De repente, faltou até mais quantidade do que qualidade. O time do Internacional era bom. O time montado por ele. E outra coisa, todos os experimentos que voltaram a ser feitos agora, com o Ellington, com o Parede, com todos os jogadores, ele já tinha feito. Então, ele montou. O Lindoso é um jogador, na minha maneira de ver, eu vi os jogos agora, que ele jogando com dois volantes, ele é insuficiente. Mas, ele jogando na maneira que tu montou com o Edenilson de um lado e o Patrick do outro, ele vai muito bem. Ele estava muito nervoso nos últimos jogos. Esse último jogo foi um desastre. Mas a dificuldade é do posicionamento. O Odair não precisa nem comentar sobre isso aí, o pessoal está vendo. Mas, na minha maneira de ver, tu conseguiu tirar o melhor com os jogadores que o Internacional tinha. Odair, agora todo o microfone é teu. eu só queria fazer uma cresce, uma colocação que o doutor Sigma fez e uma observação a respeito dos jogadores ali. No momento que eu tive como treinador, todos os jogadores jogaram. Todos os jogadores tiveram oportunidade. Tiveram oportunidade de jogar ou gauchão ou jogar todos. porque o meu trabalho é baseado em tempo. Eu me lembro disso que tu fazia um rodízio. Porque nós tínhamos três competições e eu acabava aproveitando todas essas situações. Tenho por base no meu método de treinamento esse uso de todos os jogadores. Todos participaram da parte tática da mesma forma. Não ficar jogador separado na beira do campo e os outros 20 treinando aqui. Então, na minha gestão todos praticamente... Olha, talvez o Daniel goleiro, mas mesmo assim jogou e... Olha, eu estou buscando aqui para ver se ficou realmente algum jogador que eu não consegui oportunizar. Talvez o menino que foi para o Vila Nova eu não consegui dar oportunidade no gauchão antes, mas os outros eu consegui oportunizar até pelo número de competições que tinha. Respeito ao trabalho, eu penso assim, dava para continuar tranquilamente até o final do ano. Buscar a classificação da Libertadores, tanto que está classificado para a pré-Libertadores. Era um momento de instabilidade aquele pós-Copa do Brasil, mas que se a gente for analisar e eu não vou fazer essa análise aqui porque demanda mais tempo e muito tempo, mas foram cinco jogos após a Copa do Brasil que nós ganhamos da Chapecoense. Perdemos para o Flamengo com dois a menos no Maracanã, que isso tem que ficar tirado fora da conta de um juízo de um jogo. Empatamos com o Palmeiras dentro de casa, empatamos com o Cruzeiro e perdemos para o CSA que aí fugiu da curva. essa situação aí. Eu acho que dava para fechar o final do ano. Tenho essa convicção pelo trabalho que nós estávamos realizando. Eu respeito a decisão do clube, respeito a decisão de quem tomou sobre a demissão e quero falar a respeito dessa situação do tirar o melhor de cada um. Eu acho que as pessoas discutem muito sobre a parte tática, ofensivo, defensivo. o que eu visualizei durante esse um ano e onze meses foi que o melhor para se tirar em termos de modelo de jogo foi o que a gente fez. Os jogadores se sentiam fortes, confortáveis, potencializavam as características, minimizavam os desequilíbrios que a gente tinha em termos que podiam produzir porque há times, os times não são perfeitos, eles produzem coisas importantes também, mas tem desequilíbrios. Então, essa forma de atuar e esse modelo foi o melhor modelo que a gente encontrou para este momento no Internacional, para a vinda da Série B, para restabelecer uma confiança, para restabelecer uma confiança de vitória, que foi o que a gente fez dentro do Beira Rio e no outro ano a gente foi dando um outro passo de construção de menos de time. Você saiu e o Inter perdeu o fator Beira Rio. Acabou o fator Beira Rio. O aproveitamento no Beira Rio era... 85%. Eu acho que a gente deu um passo em 2019 para dar uma modificada em termos de característica para não ficar só um time de transição porque era um time mais de transição em 2018. Nós demos um passo para ficar um time que também tivesse a transição vertical, mas que tivesse a possibilidade de uma troca de passe na parte ofensiva. Buscamos jogadores dentro do nosso orçamento, dentro das nossas condições para que pudesse fazer isso. Eu acho que agora, final de 2019, direção e quem, se fosse eu o treinador, nós iríamos sentar. Se fosse desejo de continuidade, aí a direção ia estabelecer uma situação e eu também ia falar sobre as minhas observações. Eu ia também fazer a observação que para este momento, este modelo deu certo. Agora nós precisávamos dar um outro passo, buscar outras características, se tivesse um tcharam... outras possibilidades para que a gente pudesse, sólido, dar um outro passo, porque o que a gente construiu foi uma solidez de time. Não esqueço, a gente não pode esquecer que eu fiquei um ano e 11 meses, eu assumi faltando três jogos para entrar na Série A do Campeonato Brasileiro. No outro ano, a gente foi terceiro do brasileiro e ninguém tinha essa expectativa. Não se constrói um time vencedor da noite para o dia, se constrói dessa forma como a gente estava construindo. e eu não tenho dúvida que se continuar neste caminho sólido e busca de novas características, de busca de outras situações que a direção que está lá dentro sabe, certamente ano que vem vai disputar de novo os primeiros lugares e vai conquistar títulos. O Rodrigo Caetano. O que eu posso dizer ao Rodrigo que é um grande amigo, um grande profissional, tive o privilégio de trabalhar com ele, mas a decisão dele é dele, né? Eu não sei o que que é. Ele é imprescindível? Ah, não, essa palavra imprescindível, quem é imprescindível, quem é insubstituível na vida? Insubstituível não, mas imprescindível em um determinado momento. Ele é um excepcional, o que eu posso falar do Rodrigo é que eu falar de uma pessoa, entendeu? O que eu posso falar da minha convivência com o Rodrigo. O Rodrigo é um excelente profissional, um excepcional profissional no que ele faz, é o cara que lançou, que foi o percursor dessa situação dos diretores executivos no Brasil, de muita qualificação profissional e também tive uma relação pessoal com ele de amizade, então eu tenho o maior respeito por ele e ele vai saber fazer a melhor escolha para ele, para a sua família, para a sua parte profissional. Mas não posso responder pelo Rodrigo. Vai mostrar o nariz do rec aí. Vou mostrar o recito aqui, olha aí. Aí, ó. É uma nova versão, 2020. Parece o Padre Marcelo. Olha aqui, ó. Azul e vermelho, né? Então está aqui, ó. Outra cor. Cor azul e cor vermelha. Deixa eu passar... É? Não, eu vou... Tem uma de cada cor lá. Vou passar do Odair aqui, vermelhinha, por enquanto, né? Pode treinar o Grêmio também. Opa, aqui está escrito azul e vou colocar. Está aqui. Por enquanto, vermelho. Um dia pode treinar o azul também, né? Profissional não tem essa. Passado aqui no azulino, né? Não, pode passar para o Dr. Sigman. Pode passar para o Dr. Sigman. Vermelho? Isso. Aqui, azul. E... Essa plaquinha ali. Fecha. Aí, fechou. Mas enquanto a gente vai recebendo isso aí, vamos falando de futebol. E o mesmo para o Odair também. Outra coisa que eu acho importante também é que o Odair pegou uma equipe que ela vinha de um treinador que tinha uma outra característica completamente diferente. que o Argel preparou muito o Inter para jogar com bola direta e ligação direta da zaga com os atacantes, que mudou. Teve uma época que era ruim de ver o Inter jogar. Exatamente. E o ano passado, especialmente, começou a ficar bom de ver o Inter. Começou a jogar. Começou a ter uma transição com troca de passe, você entende? Mas foi uma pena que o Odair não pegou todo o campeonato da Série B dirigindo o Internacional. Porque ali eu acho que era um grande momento político de marketing do Internacional e nós não aproveitamos isso. Nós fomos engatinhando, nós fomos desprezando a Série B. Então foi isso. Não mobilizou o torcedor. Aquela história que não precisava ganhar, que o Grêmio tinha sido campeão. Uma bobagem. Uma bobagem. Podia ter sido campeão, sim. Não precisava ter chegado na Série B. Mas isso é outra história. Agora, depois que está lá, Odair, planos para o futuro e esse Inter aí? Você acha que tem que fazer limpeza? Você acha que tem que fazer mudanças radicais? É que no Inter eu só achava até 10 de outubro. Aí eu achava tudo. Depois de 10 de outubro, quem tem que achar são outras pessoas. Está certo. Entendeu? Eu falar do Internacional aqui, desculpa, não vou responder de uma forma mais aprofundada, porque seria um desrespeito da minha parte e uma indelicadeza com os profissionais que lá estão. eu acho que o Inter conseguiu a classificação para pré-Libertadores. Muda um pouquinho o ajuste de próximo ano, de pré-temporada, porque tem jogos decisivos logo em seguida. Isso não é a melhor situação. A gente conseguiu direto para a Libertadores. Mas eu acho que um time para conquistar títulos ele tem que estar disputando a parte de cima de todas as competições. Nós fomos à final da Copa do Brasil, chegamos próximo da Libertadores, Gauchão foi nos pênaltis, quem sabe ano que vem ganhe o Gauchão, bate campeão de uma Copa do Brasil ou de uma possibilidade de Libertadores. Eu acho que quem está lá dentro vai saber fazer esse diagnóstico para poder dar um outro salto, porque é assim. Eu acho que nessa etapa são etapas de evolução e eu acho que o próximo ano é um momento de evolução. China, Emirados Árabes, se especula tanto? Eu estou esperando aí. Eu disse não para algumas situações. que surgiram aqui nesse término de campeonato brasileiro, porque eu estou esperando uma situação específica de fora realmente. Vai abrir agora ou vai decidir para sim ou para não agora nos próximos dias. E aí depois, domingo, abre o mercado do futebol brasileiro. Não sei se vai mexer muito ou não. Os títulos da ponta de cima, os oito da Libertadores só tem um técnico, Corinthians, o Grêmio e nem o Flamengo ainda está o JJ. Não está o JJ. Mas o mercado é bem restrito, o rec. O mercado não é tão... E o São Paulo confirmou de início também lembrando aqui. É, não, acho que tem outros treinadores também que estão... O Cudê parece que está acertado com o Inter. O Vasco, o Luxemburgo devem renovar. É, mas daí eu estou falando dos oito classificados. Deve continuar, entendeu? Então, não sei se vai mexer muito o mercado, mas eu sou um profissional, vou aguardar e aguardar essa definição também. E o profissional bem sucedido no campeonato, não é um profissional que passou em branco, é um profissional que deixou a sua marca, que todo o futebol, toda a crônica esportiva brasileira acompanhou, chegasse onde tu chegou, com todas as dificuldades que o Internacional teve, que vem desde a Série B, desde o final do ano anterior da Série B, então, acho que tu fosse bem sucedido. E, olha, para mim, tu fosse uma grata surpresa no comando internacional, até porque eu conheço as dificuldades do vestiário do Internacional. O Internacional tem um grupo de atletas maravilhoso, mas é difícil um vestiário, comandar um vestiário, é difícil, principalmente um vestiário quando chega alguém, não vou dizer desacreditado porque o Odaíra era conhecido, mas que chega alguém que tem que conquistar os jogadores para poder se afirmar e tu conseguisse se afirmar como treinador. Eu vou até acrescentar, assim, lá dentro eu até tinha esse respeito, porque eu já estava lá dentro com os jogadores, com a direção, todos me conheciam muito internamente. Talvez o externo, naquele momento ali, final de 2017, quando foi a efetivação, aí sim, gerou com naturalidade uma situação para a torcida e para a imprensa, para saber justamente que ficou aquele ponto de interrogação. Então, por isso que eu disse lá no início, aqui no início, que sai o 10 de outubro desse ano, depois de quase um ano e 11 meses de treinador do Internacional, o que não é fácil, não é fácil, eu acho que o dever foi cumprido, faltou o título para que a gente pudesse comemorar e coroar todo esse trabalho que foi feito. Só lembrando uma informação que nós demos a passar aqui, o Léo Moura e o Galhardo, oficial, não ficam no Grêmio, porque o pessoal se desliga e acompanha às vezes só o nosso programa aqui, então já é oficial, esses já estão desligados do Grêmio e o Romulo está a caminho. 7 a 11 vão sair do Grêmio. É, tem bastante gente para sair ainda, né? Já acertaram com o Renato a permanência dele? Não. Ainda não. Mas falei com o presidente, acho que dificilmente ele não fica. nenhuma dúvida de que ele vai ficar. Mas o Renato deixou uma pulga atrás da orelha ontem. É, por quê? Por quê? Ele disse uma frase lá atrás da... Por quê? Ele disse, eu ainda não sei se vou ficar no Grêmio. Mas por quê? Eu vou dar uma ideia para ele sair de Porto Alegre, alugar a casa dele para o Renato. Eu acho. O Renato fica aqui, ele precisa de uma casa. Ele está morando em um hotel ainda. Eu vejo o seguinte... Se quiser um apartamento... O que aconteceu com o Romulo? Com boas condições. Com o Romulo, um time, o apartamento é bom, se quiser um CEP. Eu penso adiante, como sempre. Seleção brasileira? Não, o que aconteceu com o JJ? Já renovou? Ah, o Flamengo. Então eu vou deixar essa porta, eu não vou fechar. E aí, o JJ não acerta com o Flamengo? Eu acho que ele não acerta. Não. Se não... Aí existe uma brecha para o Renato no Flamengo. É, porque por mais que a gente queira que o Renato fique, que os melhores estejam aqui e tal, tem o caminho da seleção brasileira. Não, mas mesmo... Porque Rio e São Paulo é mais fácil. Treinar o Mengão, treinar o Corinthians, o Mano Menezes, o Felipão no Palmeiras, o Tite, os últimos todos. O Dunga e o Falcão é que treinaram o Inter e o Dunga ainda treinou depois o Inter. E outra coisa que tu falou aqui a respeito... Não, e o Falcão também. Primeiro treinou a seleção, depois o Inter. Eu tenho maior admiração pelo trabalho do Rodrigo Caetano. Também deduções. A gente fica deduzindo sobre o que tu ouve. A partir do momento que ele recebe uma proposta do Palmeiras e ele diz que vai dar resposta no domingo ou na segunda-feira, pra mim está definido que ele está tomando o rumo do Palmeiras. Essa é a minha leitura. E eu não vejo problema também, porque o Internacional tem um gerente de futebol aqui em Porto Alegre, que é da mais alta qualidade. Luiz Serrano do Zaque. Não. O Chumbinho, cara. O cara foi bicampeão pelo Internacional, ganhou tudo pelo Internacional. Conhece o Internacional com uma palma na mão, cara. Eu não sei. Quer dizer, o Paulo Pelaipe tem que ir pro Flamengo pra ser campeão da Copa do Brasil ou pra ser campeão? Nós perdemos a oportunidade. Nós temos gente boa aqui, tio. Eu não vejo por que tanta preocupação se o Rodrigo Caetano... Porque se o Rodrigo Caetano receber uma proposta e o Internacional tiver que investir um monte de dinheiro pra ficar com o Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano já veio com uma proposta boa pro Inter. Deve ganhar bem do Inter. O que ele deve ter recebido? Uma proposta bem mais vantajosa. Aí tu vai cobrir a proposta pra ficar com o Rodrigo Caetano. Eu preferia ficar com o Chumbinho. Quer dizer, eu tô me metendo num assunto aqui que não é meu, que é Internacional. Mas eu vejo o exemplo do Paulo Pelaipe. O Paulo Pelaipe não ficou aqui no Grêmio pra ganhar tudo no Flamengo. Então nós... Aqui o trabalho do Odair aqui. Quer dizer, quantos treinadores o Internacional fez experiência e não deram oportunidade pra um da casa? Vamos dar oportunidade pros da casa? O Odair acho que nos últimos anos é o treinador de mais longevidade no Internacional. De Minnelli pra cá? Da gestão Pífero, gestão... Eu acho que não, acho que é mais. Mais? Não, de Minnelli pra cá. É mesmo? Depois do Minnelli é ele. Minnelli ficou 74, 75, 76... Eu entrei 25, 25, acho que... Fiz os três jogos da Série B, acho que foi 25 de novembro e saiu 10 de outubro de 2019. E tu conseguiu fazer uma carreira... 25 fecharia um ano em 11. Sim, um ano em 11. Tu conseguiu fazer uma carreira dentro do Internacional e chegar no principal. Sim. Porque o Mano Menezes fez uma carreira dentro do Internacional e acabou indo pro Grêmio. É. Porque o Mano acho que saiu quando ele tava nos juniores, acho que ele saiu pro interior... Saiu... E aí fez a... A história do Mano é sensacional. Ele foi lá e disse pro Miranda, me dá uma chance. Levou um material dele e o Miranda, não, vou te dar uma chance. E ele ficou muitos anos no Internacional. Foi assim. O Mano contou no ar isso. Foi lá, disse, olha, tô precisando de uma oportunidade e tal. E aí quando o Carvalho assumiu, demitiu o Mano Menezes e o Lisca ficou no lugar dele uma coisa assim. O Daíro, alguns jogadores te decepcionaram a ponto de... Bom, se eu tivesse uma coisa um pouco melhor, alguém melhor, eu podia fazer tal estratégia, diferente? Claro que tu não quer citar os nomes. Não, mas eu não é nem questão de não querer citar, né, Henrique? Eu jamais vou falar mal de jogador de futebol. Não, eu tô dizendo... O treinador que começar o princípio dele falando alguma coisa publicamente a respeito de um jogador de futebol, ele nasceu morto. Sabe por quê? Porque como é que tu, como comandante de um exército, vai falar pro teu soldado ir lá tomar tiro se tu mesmo não dá moral pra esse cara? Então, assim, eu tenho o maior respeito pelos jogadores e o que eu tenho que fazer é o seguinte, dentro, lá dentro, lá dentro, aí sim eu tenho que falar pra eles, eu não posso vir aqui publicamente falar as coisas e lá dentro não falar pra eles. Eu faço o contrário, aqui publicamente eu os respeito, os defendo, ou falo a respeito de cada um o que tem que falar publicamente e lá dentro aí as coisas que eu tenho que falar de bom ou de ruim falo pro cara, falo pro jogador. Entendeu? Não fico mandando recado nem por empresário, nem por imprensa, nem por ninguém. O que eu tenho que resolver, eu tenho que resolver no olho com os caras. Aí você cria uma relação de respeito, entendeu? E de lealdade. Então, claro que, como eu te disse, por exemplo, 2019, vamos fazer um movimento em 2019, se ficaríamos ali. Como a gente fez esse movimento em 2018 com a direção com o Rodrigo? Olha, nós vamos ter três competições. A gente, além de aumentar a nossa qualidade, o nosso grupo é bom, mas a gente precisa aumentar ainda o número de jogadores com qualidade e também de números. Por quê? Porque nós vamos jogar três competições e ali na frente a gente vai precisar desses caras, vai todo mundo jogar três competições. Nós jogamos o primeiro turno, só pra tu ter uma ideia, que é pouca gente comenta, nós ficamos em quarto lugar do primeiro turno com 33 pontos. Dos 19 jogos, 10 jogos, eu troquei todos os jogadores. Eu coloquei um outro time pra jogar. Se fala mais do Grêmio do que do Inter. Dos 19 jogos que a gente fez no primeiro turno, nós jogamos 10 jogos com outra equipe. E por que o JJ consegue fazer diferente? Não tu, todos os outros. Mas é que se tu pegar bem assim, ele segurava menos, mas por exemplo, Rafinha, Felipe Luiz, Luiz, ficaram bastante jogos fora. A Rascaeta teve muitos jogos que ficou fora por causa de lesão. Everton Ribeiro também, entendeu? Poucos jogadores fizeram essa maratona de jogos de repetição, entendeu? É que depende também muito das condições de cada jogador. E aí depende muito o seguinte... O Guia Azul era um jogador que tu botava um ano inteiro a jogar e não tinha problema nenhum. Já o D'Alessandro pegou uma... Por exemplo, o D'Alessandro aqui se discutia muito... É um bom exemplo. O D'Alessandro aqui se discutia muito a situação... Ah, por que que o D'Alessandro não joga fora? Porque não é questão de jogar fora ou não. É porque a gente fez uma projeção ali estudada com preparador físico, com fisiologia, para que o D'Alessandro pudesse render o que ele rendeu esse ano, que está jogando fino da bola ainda com 39 anos. Ele fazia um, dois... Mas ele é vulnerável. No terceiro, a gente já pensava para ver qual é a condição. Porque a recuperação do D'Alessandro já não é a mesma hoje. Não é que ele não tenha condições físicas. Ele tem. Ele é um privilegiado em relação aos outros. O tempo de recuperação é maior. então a gente segurava ali talvez a terceira repetição para que ele pudesse no outro jogo estar inteiro para poder render. Sabe qual é a pergunta que mais o telespectador faz? Você já sabe de core e salteado. Agora está terminando o campeonato e já dá para falar. Sarra Fiore. O Sarra Fiore é um bom jogador, um excelente jogador. É um jovem que veio quando chegou aqui no Internacional. Veio de não jogar profissionalmente na sua equipe. Passou aqui seis meses sem poder... Nós subimos, ele veio para o profissional, a gente fez um trabalho com o Sarra Fiore e ao longo do tempo eu fui oportunizando o Sarra Fiore. As pessoas falam que eu não colocava o Sarra Fiore para jogar. Não, é diferente a colocação. O Sarra Fiore jogou 30 jogos comigo, se eu não me engano. 10 como titular e mais 20 jogos entrando. O que talvez eu não consegui com o Sarra Fiore dar uma sequência para ele para que ele se firmasse como titular. Mas ele está nesse caminho, ele está nesse processo. Ele tem bola para ele? Ele é bom jogador, grande qualidade técnica, de boa definição, tem uma finalização, é um cara que chuta no gol. Mas, por exemplo, quando eu botei ele contra o Flamengo e nós perdemos o Flamengo e eles puxaram contra-ataque ali aos 45, eu fui criticado. Então, tem essas coisas no futebol. Eu talvez não tenha conseguido dar sequência para ele para que ele tivesse oportunidade porque eu preferi naquele momento jogadores como o D'Alessandro, Nico, Guerreiro. Em outros momentos a gente trocava todos, optava por jogadores mais de velocidade, mas o Sarra Fiore eu acho que ele está nesse crescimento e, por exemplo, o ano que vem é um outro ano, já é mais um ano de experiência e ele tem tudo, tem qualidade, tem potencial para se tornar um grande jogador. Qual é a posição dele onde ele rende mais? Sabe que nos treinamentos a gente para melhorar a parte de condição física dele, para acelerar esse processo de condicionamento físico de intensidade dele e a gente usou ele em muitas funções logo no início quando ele chegou e ele evoluiu muito o Rec nesse aspecto físico, muito, muito, muito. Hoje ele está em um outro estágio em termos físicos, em um estágio normal de atuação, tanto que ele está forte, ele está consistente, eu acho que talvez ele renda mais como um meia central, um meia de centro, aquele meia armador. Jogar com a linha de três e ele na frente. Como a gente tinha um tripé bem estabelecido e às vezes eu fazia variação para as duas linhas, eu tentava encaixar ele do lado do campo e fazer o movimento para dentro, entre linhas, ali nas costas dos defensores do adversário para que ele pudesse se sentir confortável como eu fazia com o movimento do D'Alessandro, com o movimento do Nico. Ele conseguiu com a capacidade dele física, técnica, aumentar esse leque de possibilidade de jogar no lado do campo, fazer essa função quando está jogando com tripé, mas talvez onde ele consiga produzir mais e aí só a sequência que vai dizer como meia central, com aquele meia que fica no centro do campo ao lado de um atacante e uma linha de quatro atrás dele. O que o Odair falou aí agora no posicionamento e na movimentação do jogador é muito o que o Jorge Jesus faz com o Everton Ribeiro e com a Rascaeta, que eles começam do lado e vem fazer o trabalho de meia por dentro. A única diferença é que ele, o próprio Jesus já falou que o sistema dele não é posicional. O jogador ele se movimenta e aí as compensações de cobertura no momento, por exemplo, a Rascaeta se movimentou para fazer uma tabela. Perdeu a jogada, ele vai para o setor que ele está mais próximo para fazer essa compensação de marcação. E a gente tinha uma função de posicional mais definida. O jogador tinha uma liberdade, esse cara da beirada nosso, ele tinha uma liberdade para ir para dentro, mas ele ia até uma parte do campo e depois fazia um movimento, entendeu? Então, são características, sistemas. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, não precisa me responder o nome de quem, eu só queria saber o seguinte, quando tu fez a programação da montagem do ano de 2019, tem algum jogador que tu chegou e disse para a direção eu gostaria de ter tal jogador e de repente, às vezes, a direção não tem, não adianta eu querer pedir para trazer o Cavani que a direção não tem, tem algum jogador que tu pediu que seria importante para a tua montagem de equipe e a direção ou o clube não teve condições de trazer, existia. Eu vou responder para ele uns 10, mais ou menos. Não, às vezes tu pede, não, não vou pedir 10, mas eu vou. Eu vou te responder aqui no com, como sempre vou responder no futebol. Como é que tem, não tem um ditado que diz a Vegas fica em Vegas, não é isso? Como é que é o ditado? O que é feito em Vegas fica em Vegas. O que acontece dentro do vestiário fica dentro do vestiário. Agora, pode responder. Porque eu sou um profissional do futebol. Eu jamais gostaria que alguém viesse aqui dar uma entrevista e falasse, não, porque olha, o Odair, o Odair, mas lá dentro, como é que é as coisas? Então, profissional de futebol é diferente. Quem está lá dentro, o Sigma está aqui e viveu isso, sabe que tem que existir uma, porque assim, há divergências dentro do processo. Por exemplo, até nessa escolha de jogadores. Há divergências, tu quer um, busca outro, não sei o que, mas a partir do momento que se definiu pelo Sigma, aí nós temos que abraçar junto, porque senão não é lealdade de ninguém. E eu jamais, profissionalmente, vou abrir publicamente situações internas de qualquer clube. deve ter pedido, segundo a análise dele, é óbvio que pediu, mas aí sempre esbarra na possibilidade, na conveniência, a gente trabalha quando tem. Uma coisa que eu preciso deixar aqui bem claro publicamente, que é importante, é o seguinte, a direção, e eu fui demitido, me perguntaram quem é o vilão da demissão, eu fui num programa agora nacional e me perguntaram quem é o vilão da demissão. Não, eu fico com a ligação da oportunidade, eu fico com a ligação de quando me ligaram para me dar oportunidade como treinador. E eu acho que assim, tudo que dentro do que, aquele momento que o Internacional estava vivendo, que era um momento difícil, difícil não só histórico, o seu pior momento histórico técnico, porque cair para uma segunda divisão é atingir o seu pior momento histórico técnico. E financeiro. Então, você não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos. Entendeu? E a direção, enquanto eu estive ali, a direção tentou e fez o esforço para que a gente pudesse conseguir as melhores situações para a gente agregar o grupo, qualidade, número, para a gente pudesse vencer todas as circunstâncias de competições que a gente tem pela frente. Prometeram dois reforços de qualidade no segundo semestre. E vieram Bruno Silva e Nathanael. Não venhamos, né? Não conseguiram jogar. Então, ficou alguma coisa desconexa. Se precisava dois reforços para crescer na tabela, onde o Internacional era quarto colocado, o Internacional recebe o Bruno Silva porque tinha aquele jogo contra o Flamengo, e aí era até estratégico e muita gente entendeu. Não vai ter o Edenil, se contrata alguém que possa dar uma compensada e tal. É que na verdade o Bruno veio, acho que um pouco depois, Rek, e uma situação que nós estávamos com problema com o Edenil, teve um jogo que você, me falha a memória, nós fomos para o jogo do Cruzeiro em que Lindoso, Edenilson, Patrick, ninguém ficou sabendo disso. Os três, um dia antes, lá no CT do Atlético Mineiro, os três fizeram um teste num treinamento que eu fiz a pronto para o jogo, acho que foi da semifinal contra o Cruzeiro. E não tinha o Nonato nisso aí também? Eu acho que o Nonato já estava, já estava fora ou alguma coisa já estava com lesão. Eu me lembro que se os três ali num apronto falasse que tivesse sentido, nós não teríamos o volante para colocar. Então nós tivemos uma sequência ali com uma dificuldade. E o Bruno foi uma questão de por quê? Ali naquele momento, Rek, é difícil de contratar. O Grêmio contratou o Cristian. O Grêmio contratou um jogador para jogar duas partidas. O mercado não apresenta naquele momento do campeonato muitas possibilidades, entendeu? Então se visualizou a questão também de oportunidade. O Bruno tinha feito no Botafogo um campeonato muito bom, muito sólido, jogando em duas funções. Então foi por isso também a escolha, entendeu? Não é fácil naquele momento você buscar alternativas e com relação ao financiamento. E às vezes o clube faz contratações. Eu achei que o Internacional tinha feito um negócio que ia dar muito certo. E o jogador não encaixou, não chegou a jogar o que eu esperava dele, porque eu vi ele jogar mais, que é o Zeca. Eu disse, pô, o Internacional fez um baita de negócio trocar o Sacha pelo Zeca. O Zeca foi para a Olimpíada comigo. Eu fui... Foi titular na lateral direita. O Zeca foi titular na lateral da Olimpíada e o Zeca foi muito, muito bem. Fiz uma grande Olimpíada. E em toda aquela situação, eu também tinha a convicção que o Zeca viesse para cá e pudesse... Mas às vezes, às vezes o cara não consegue produzir o seu melhor. Eu até conversei com o Zeca e ele tentou, ele se dedicou, ele talvez não tenha encaixado nesse momento, mas talvez no ano que vem, ficando, consiga restabelecer e conseguir desenvolver o seu melhor futebol, entendeu? Às vezes não acontece num primeiro momento. Isso não é aqui no Internacional, não é com o Zeca, não é com muitos jogadores. O próprio Everton Ribeiro no Flamengo no primeiro ano foi muito mal no Flamengo. Sim. Foi muito mal no Flamengo. Bom, eu vou te dar um exemplo. A evolução do Cuesta no Internacional também. Vamos pegar um exemplo que está aqui agora. O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio no São Paulo, ele era um jogador da base, tinha surgido como uma grande... Estava na seleção e aí em determinado momento perdeu toda a moral dele. E foi para o Flamengo e olha o que está fazendo, está arrebentando no Flamengo, está jogando muito. Ele já jogava muito no São Paulo, mas talvez aquele momento, o time... São várias circunstâncias que precisam para que o cara possa... Consiga render o seu melhor, entendeu? Uma das contratações internacionais que me surpreendeu positivamente porque eu tinha muito receio foi do Guerreiro, do Paulo Guerreiro. Porque não pela história dele, que você sabe que sempre foi um bom jogador, mas pela circunstância que ele estava passando. Porque foi uma aposta. Antes de vocês chegarem... Mas nós tivemos a oportunidade de ele ficar dois meses com a gente. Ele veio antes. Sim, eu me lembro. E aí ele ficou treinando. A gente conseguiu fazer um projeto para que ele pudesse melhorar fisicamente, gradativamente, para quando ele tivesse a liberação, ele estar pronto. É, a resposta foi imediata. Mas o Beck, antes de você chegar aqui, me perguntou o que eu achava do Guerreiro e do Fred. Isso não tem comparação, porque o Guerreiro está sobrando fisicamente em relação ao Fred. O Guerreiro é um dos principais atacantes centroavantes. Para mim, sempre foi antes de ele vir para o Internacional. Eu já tinha essa opinião. Agora eu tenho mais ainda. para mim, ele é um dos grandes, se não o melhor centroavante sul-americano. E ele está focado. Eu sempre gostei dele. É o grande Atlético. É o contrário do Fred. A impulsão que ele tem, ontem cruzaram uma bola para o Fred, que ele tinha que antecipar do zagueiro chegar. Ele não conseguiu nem arrancar. O Guerreiro, tu bota uma bola lá em cima que não dá para chegar. Ele sobe mais do que todo o zagueiro e cabeceia. Não, o Guerreiro, ele alia a rec. A parte de pivô, de centroavante, de saber ter o confronto com o zagueiro e técnica, e jogo, e lance, e finalização. O Guerreiro é... E ele foi prescindível para ti. Sim. Não chegaríamos, não chegaríamos. É, grande jogador. Foi uma grande contratação. E o Zeca, o Zeca é um grande jogador, rec. Talvez, nesse momento, não conseguiu ainda, teve algumas lesões, não conseguiu ter uma sequência, mas eu tenho certeza que se ele ficar no Inter, ele tem totais condições de se firmar, de como titular, e fazer grande campeonato. E se não for aqui, eu tenho certeza que em outro clube ele vai virar, porque ele tem muita qualidade, ele tem personalidade. Tu acha que ele rende mais na direita do que na esquerda? Ele fez a Olimpíada comigo na direita. Ele teve o momento do Santos na esquerda, tá? Mas quando a gente visualizou a vinda dele para cá, e eu conversei com ele a respeito disso, ó Zeca, agora o Iago era o titular da equipe, agora você vai vir para a direita. Talvez lá, futuramente, se abra a possibilidade da esquerda. Só que tem que visualizar duas coisas. O Zeca no Santos, ele jogava na esquerda porque ele fazia o movimento de fora para dentro para ser um jogador de passe curto, de tabela curta com quem? Com Neymar, com Ganso, com esses caras que triangulavam curto. O Zeca nunca foi um lateral esquerdo de profundidade. Que nem o Iago. Que nem o Iago era. Que fez muita falta o Iago, a saída do Iago. E nós aqui tínhamos uma característica já implementada dentro da ideia de jogo que os laterais precisavam dar muita profundidade. Entendeu? Talvez num outro momento, ou com outro treinador, ou numa outra situação, se conseguisse criar dentro do modelo do jogo esse movimento. O modelo ali com o Iago estava muito bem encaixado. Até o Patrick decaiu com a saída do Iago. E aí foi convicção do Odair, né? Porque muita gente preferia o Ender e tal. Não, não, não. Eu me lembro de comentar vários e vários jogos, mas quem não enxerga o Iago é porque não quer enxergar. É, exatamente. O cara estava sempre na frente e chegava. Mas aí entra o problema que é do treinador, né? O encaixe da equipe, né? O Iago encaixava muito melhor, facilitava o jogo para o Patrick. Claro. Revezava a entrada. Desenredava o jogo. Exatamente. O que que acontecia? Nós, no nosso modelo de jogo, o Iago era o cara porque o Iago ele fazia 60 acelerações por jogo de longa distância e tinha capacidade de retorno muito rápida. Então nós dávamos profundidade com o Iago para fazer o cara da beirada fazer o movimento para dentro para ficar jogando entre linhas ali. E o Iago, por quê? Porque o Iago a bola ia lá na profundidade. E se nós perdêssemos numa tabela, o Iago tinha capacidade de fazer o retorno muito rápido aqui e fazer a cobertura. O Ender é bom jogador mas é outra característica. O Ender tem uma característica mais de posicionamento fecha mais a linha de quatro é mais de passe joga mais de passe não é de profundidade não é tanto de profundidade então a gente teve que nesse período também fazer esse ajuste para tentar esse encaixe e é assim que é o futebol. Uma vez lá no Grêmio o Grêmio naquele time do Tite eu conversando com o Zinho e perguntei para ele sobre o Rubens Cardoso que era muito criticado a esse professor. não tem coisa melhor que ter um jogador que nem o Rubens Cardoso porque ele é sempre uma opção para o meio de campo ele sempre dá profundidade para a equipe e às vezes eu estou espremido numa jogada eu já sei que ele está passando então facilita para toda a mecânica da equipe e o Iago fazia muito bem isso. Daí deixa eu te fazer uma pergunta que me preocupa o Internacional classificou para pré-libertadores logo ali nós vamos ter o campeonato gaúcho 5 de fevereiro e 5 de fevereiro pré-libertadores 4, 5 e 6 está trocando o treinador tem essa questão do Rodrigo Caetano que não sabe se continua não vice-presidente de futebol vai ser trocado também não é mais o Melo quer dizer muda o ambiente do... o Alessandro tem definição dá tempo de enfrentar uma pré-libertadores dá tempo acho que dá tempo sim tu conhece o que tem lá dentro quer ver uma dificuldade que a gente teve e que o Corinthians vai ter agora é a Florida Cup ali sim atrapalha muito o processo de montagem de pré-temporada porque me parece que tem jogo dia 15 de janeiro na Florida Cup aí o cara se apresenta 7 de janeiro dois dias de exame médico e dia 15 tem que fazer um jogo dia 20 começa com o Paulista então se acontecesse não é o ideal não é o ideal fazer uma partida tão decisiva dia 5 de fevereiro não é mas se tiver a apresentação mas não impossibilita nada não é aquela situação assim que eu acho que o Corinthians por exemplo o São Paulo teve eu conversei com o Jardini por exemplo o Jardini foi a Florida Cup e teve muita dificuldade porque tu não consegue fazer o Internacional começou o seu descenso com a Florida Cup tu não consegue fazer a pré-temporada dificulta muito mas isso que tu falou é correto segunda-feira tem que ter o vice-presidente de futebol e tem que estar definido o gerente e fere só para os jogadores fere só para os jogadores e aí o Inter está na mão do Guerreiro porque o que se diz é o seguinte se for para pagar a multa o Boca vem aqui e paga a multa já estão dizendo lá vão fazer até um acordo dos três candidatos pelo jeito que é um tema comum aos três os três querem e tem um e ele vai como bandeira da eleição e um dos candidatos lá que é o Felipão o Felipe Melo e o Paulo Guerreiro é o time para da cabeça para baixo vou dar todo o sucesso do mundo eu vou terminar com o Ricardo de um gremista para ti sou gremista doente mas admiro esse cara tirou o leite de pedra e as provas estão aí sucesso é o teu futuro parabéns pelo grande trabalho Rodrigo Castro foram centenas centenas de recados Rodrigo Castro um grande abraço e obrigado reduzir a isso aí que fica mais abrangente obrigado os dois aí você é de cabeça em pé isso é uma coisa muito importante também para treinador sucesso também e até acho que a males que vem para bem vai dar mais tempo de negociar bem com a China o Leste Europeu Emirados Árabes vai vir com a mala cheia vai claro acho que com o trabalho que ele fez aí ele tem um futuro promissor pela frente pode ficar tranquilo e além disso por essa conduta da maneira com que ele fala e se posiciona em relação Feliz Natal Feliz Natal Doutor Feliz Natal Dalberto até